Que absurdo isso! Olá, meus amores! Sexta-feira delícia! Como é que vocês passaram a semana? Eu, na verdade, comecei a semana meio bad vibe, né? Até fiz uns desabafos lá nos stories do Instagram. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso na minha vida. Enfim, mas agora já tô ótima, recuperada, bom humor, cheia de amor pra dar e pra receber também, porque receber amor é a coisa mais deliciosa, né, gente? Vocês me dão muito amor, eu amo vocês, a gente se ama, tá tudo bem, tá tudo certo. Yes, revigorado. Falando em amor, na próxima quinta-feira, dia 2 de novembro, eu estarei em Belo Horizonte? A gente combinou, gente, CCBB, às 2 da tarde, então, por favor, quem estiver em Belo Horizonte, eu vou amar ver vocês, vai ser um encontro, assim, reluzente. Eu fiz evento no Facebook, então vai lá, confirma e vamos se encontrar, vamos se amar e vamos ser felizes e ver umas artes. Outra coisa, amanhã, sábado, às 11 da manhã, eu vou estar no Teleton. E bora ajudar, gente, eu vou deixar o site aqui, dá pra fazer a doação direto no site também pelo telefone. Pois bem, e vamos às notícias que rolaram no nosso grupo maravilhoso do Facebook. A primeira notícia é zero maravilhosa, ela é uó e ela é muito séria. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou no início dessa semana um projeto de lei que proíbe a nudez e representação sexual em museus e instituições de arte do Estado. A proposta foi votada com caráter de urgência e ganhou apoio de quase todos os deputados. Apenas um deputado, o Sérgio Majes, que votou contra. O autor do projeto é o deputado Euclério Sampaio e, de acordo com ele, visa promover o bem-estar das famílias. A proibição abrange fotografias, desenhos, textos, vídeos, filmes, pinturas que exponham o ato sexual e a nudez humana, a não ser que ela tenha um caráter estritamente pedagógico. O projeto deve passar ainda pela sanção do governo do Estado. Isso é muito sério. A próxima notícia também é complexa. O artista Maicon K. foi novamente abordado pela polícia durante a sua performance no Festival de Dança de Londrina. O público que estava presente fez um cordão de isolamento e impediu que a polícia autuasse o artista. Ao que parece, pessoas que estavam no parque ficaram incomodadas com a presença do artista nu e fizeram a reclamação. De acordo com a organização do evento, foram espalhadas informações sobre a classificação etária da peça e os produtores de seguranças impediam o acesso de menores desacompanhados ao palco. A conversa entre a organização do evento e a polícia foi pacífica e não houve registro de ocorrência. É muito importante que a gente siga se posicionando, se manifestando e resistindo. Da maneira que estiver ao nosso alcance. Esses assuntos todos são muito sérios. Tem que existir um diálogo. Não é possível que não exista um diálogo entre todos nós convivendo nessa sociedade. Não é possível, não consigo aceitar. Seguindo com as notícias. Uma matéria do arte se revelou quatro frases atribuídas erroneamente a artistas. Por exemplo, não foi Picasso que disse bons artistas copiam, grandes artistas roubam? Em 1920, o T.S. Eliot escreveu Poetas imaturos imitam, poetas maduros roubam. E a partir dos anos 80, o Steve Jobs começou a associar o nome do Picasso a esse aforismo. Prefiro morrer de paixão a morrer de tédio? É uma frase atribuída ao Van Gogh. Acontece que ele escreveu essa frase em uma carta pro irmão, citando uma passagem de um livro do Emile Zola. A simplicidade é o último grau de sofisticação, teria dito Leonardo da Vinci. Acontece que essa frase foi dita por um embaixador dos Estados Unidos em 1931 e atribuída ao Leonardo em 2000 em uma campanha do Campari. Sem contar uma frase enorme da Frida Kahlo, que quem espalhou na internet foi uma jovem de 15 anos do Canadá. Frida não disse aquela frase enorme. Em entrevistas recentes com o presidente dos Estados Unidos, a primeira-dama Melania Trump está na frente de um quadro do Renoir. Acontece que o Instituto de Arte de Chicago declarou que a obra original pertence ao acervo deles e que foi doada em 1933. O Trump continua dizendo que a obra na casa dele é a original. Exposições na era do Instagram O Museu do Sorvete e a Color Factory em Los Angeles propõem criar experiências aos visitantes que de preferência possam também virar fotos bacanas no Instagram. As mídias sociais alteram a maneira como a gente se relaciona com as obras de arte? Parece que sim. E alguns artistas estão pensando nisso. A Color Factory é uma instalação de cores. Eles usam o conceito de instalação dos museus, colocando cores e luzes que criem o cenário perfeito para uma foto que vai bombar de likes. São exposições fotogênicas. E aí, qual a diferença de uma instalação da Color Factory do Museu do Sorvete para uma instalação da Yayoi Kusama que a gente sabe que é chuva de selfie? Tá todo mundo tirando foto no museu, a gente sabe. A gente também. Mas como é uma obra de arte criada com esse objetivo? No nosso grupo também rolou um pintor americano que inclui cervejas em pinturas famosas da história da arte. Michelangelo, Pollock, Picasso, Monet, Mondrian. Todos ali com uma cervejinha. Eu não assisto American Horror Story, mas parece que teve um episódio em que a Valerie Solanas atira no Andy Warhol. E quem interpreta a Valerie Solanas é a Lina Dunham. Eu adoro ela. Desde Girls, desde Tiny Furniture, eu adoro ela. E eu queria assistir esse episódio. Filmes famosos reproduzidos como miniaturas otomanas. Uns grafites lindos em Manaus. E ilustrações do amor entre pai e filha. Vocês publicaram uma carta da Ligia Clark pro filho dela e em um determinado momento ela dizia Quando você se sentir no mais absoluto desespero, você está sendo salvo. Solte e aceite a tua intuição que te levará a uma aparente solução. Solução essa sempre provisória. Aceite o provisório, pois jamais o processo pode parar. No nosso grupo também tinham muitos vídeos, sempre eles. Um muro que ficou bem lindo. O timelapse de um olho super realista. Umas unhas com cabelo que, pra ser sincera, me deram uma agoniazinha. Minori, uma artista japonesa que se descreve como uma obra de arte viva. Uma estátua muito erótica pra estar no Museu do Louvre, mas que foi acolhida pelo Pompidou, que entende que o público pode decidir por ele mesmo o que acha da obra. A pequena sereia russa de 1968. Uma moça que passou uma semana vivendo como a Audrey Hepburn. Violoncelo e balé. Nuvens customizadas. Universidades que estão ensinando arte pros seus alunos de medicina, pra que eles desenvolvam empatia e sensibilidade em relação aos pacientes. Um café que você manda sua selfie e eles imprimem seu rosto na bebida. O balé de Monte Carlo. O novo Louvre de Abu Dhabi, que tem o mar passando dentro. Intervenções urbanas divertidas. Essa criança que imita a Monalisa é gênia. Eu já tinha morrido de rir com o vídeo anterior dela. Memes. Simplesmente tem uma página no Facebook que se chama Obras de Arte Brisando Nas Drogas. E é muito engraçada. Agora eu te mato, peladinho. Mano, eu nunca mais bebo com você. Um tutorial de arte com balões. Escola Picasso de cirurgias plásticas. Playmobil e a arte. Pinturas rupestres da era digital. Quando você é lixo, mas mesmo assim ainda é melhor que os outros. Nunca serei tão bom quanto os antigos mestres. Arte rupestre é foda. Cliente dos dias de hoje, comendo pizza enquanto assiste Netflix. Ceci, né? Pau em pip. Em uma escala de L8 Sica, como é que a gente vai passar o final de semana? Eu sei que tem festa amanhã. Então eu vou assim, L8 Sica número 6. Ai, meus amores, eu já tinha gravado esse vídeo quando apareceu. Essa coisa maravilhosa no grupo. Eu gritei aqui. Eu nem imaginava que eu tinha tantas caras possíveis. Gente, vocês são geniais. E eu sou a Vivizinha número 1, transbordando de amor por vocês. Sempre pessoas incríveis, maravilhosas. Amor no meu coração. Seguimos com o vídeo. Muito bem, meus amores. Um ótimo final de semana pra nós. Semana que vem estamos juntos. E é isso, sendo lindos. Beijo.